Os alunos de hoje em dia não tá nem aí pra nada Só querem vir pra escola passear e dar risada Escola não é lugar de gracinha É pra crescer mentalmente e manter a disciplina Estude aluno pra aprender e não virar um cara burro Isso é vacilação, mano, isso é burrice Peste atenção na litra e viajar no bicho Então estude, estude leque pra fazer o teste E se dá bem, mano, no Saresp Então estude, estude leque pra fazer o teste E se dá bem, mano, no Saresp E não mostre que você é um cara burro pro governo Porque essa prova é pra testar o seu conhecimento Estude pra melhorar o seu rendimento na escola Porque conhecimento você não vai ter Só no dia da prova Conhecimento é levado, mano, é pra vida toda E palmas pro professor e zanus que pra melhorar se empenhou E pega a visão que o David vai passar E a visão que o Scooby passou Caneta e papel na mão é para o seu melhor moleque Enquanto eu vou estudando eu vou pensando no Saresp A história da sua vida começa aqui Você precisa estudar para poder progredir Se você quiser se tornar alguém que preste Estude bem para se dar bem no Saresp Estude, estude bem para o Saresp Para construir um melhor futuro pra você, moleque Estude bem para o Saresp Para construir um melhor futuro pra você, moleque Essa prova não é apenas uma coisa do momento É para te avaliar e testar o seu conhecimento Estude então, não seja vacilão Acorde para a vida para ter um bom futuro, meu irmão Então estude, estude leque pra fazer o teste E se dá bem, então, mano, é no Saresp